Vença a procrastinação. Quando o assunto é atingir metas, cumprir tarefas e realizar sonhos, poucas coisas são tão devastadoras quanto a procrastinação. Falta de recursos, incluindo dinheiro, tempo ou energia, pode ser vencida ao esperar até que tais recursos estejam prontamente disponíveis. Entretanto, procrastinação acaba se tornando falta de motivação, e isto é algo que pode perdurar indefinidamente por um número de razões. No fim, constantemente adiar uma tarefa ou projeto pode resultar em falhar em sua conclusão, não apenas impedindo a pessoa de realizar as tarefas comuns em sua vida, mas também as impedindo de seguir seus sonhos, roubando delas uma vida de felicidade e realização. Felizmente, existem vários métodos para vencer a procrastinação que são simples e comprovados. Este capítulo discutirá alguns desses métodos, provendo exemplos da vida real. Bem como insights de como superar a procrastinação pode te ajudar a finalmente criar a vida dos seus sonhos. Cumpra as tarefas mais difíceis primeiro. Uma das principais causas de procrastinação é a falta de energia. Esta energia, esta energia pode ser física, emocional ou até mental. Frequentemente, no entanto, é uma combinação das três. Em qualquer evento em que se sinta desmotivado para lidar com uma dada tarefa ou projeto, torna-se muito fácil deixar aquela tarefa ou projeto para outra hora. Infelizmente, quanto mais você faz isso, mais fácil se torna, ficando menos provável que você encontre a vontade para terminar tal projeto ou tarefa. A melhor forma de vencer este meio de procrastinação é cumprir as tarefas mais difíceis primeiro. Pode ser muito cômodo lidar com tarefas mais fáceis primeiro, já que elas demandam menos esforço e geralmente são mais prazerosas. Lamentavelmente, com o passar do dia e seus níveis de energia começam a diminuir, aquelas tarefas maiores se tornam mais intimidadoras. Não apenas isso as deixa menos atraentes, mas também pode realmente fazê-las mais difíceis de serem cumpridas. No entanto, se você se comprometer em realizar as tarefas mais difíceis primeiro, você se dará inúmeras vantagens. Primeiro, você garante que lidará com aquelas tarefas quando seus níveis de energia estiverem mais altos. Isto te dará mais foco, vigor e confiança. Tudo que tornará o trabalho mais fácil de ser realizado. Segundo, ao fazer a tarefa maior primeiro, você elimina o estresse e a ansiedade que vem ao deixá-la para depois. Isto significa que seu dia fica mais fácil enquanto passa, ao invés de mais difícil, mudando completamente a forma como você se sente ao final do dia. Agora, ao invés de sentir-se mental, emocional e fisicamente cansado, você se sente realizado e energizado. Assim, é vital que você organize seu dia de uma forma que te permita cumprir a mais difícil, complicada tarefa primeiro. Nas ocasiões em que precisar realizar um projeto em sua casa, tal como pintar, consertar ou algo do tipo, o truque é criar uma programação que te permita concluir tais tarefas o mais rápido possível. Por exemplo, da mesma forma que você agendaria as tarefas mais difíceis para o início do dia, agende seus grandes projetos para seu primeiro dia de folga do mês. Isto irá te permitir finalizar o projeto e ser capaz de aproveitar o resto dos seus dias fazendo coisas divertidas e lidando com as tarefas mais fáceis e menores. Adicionalmente, quando você separa um dia para cumprir uma tarefa maior, programe-se para começar cedo. Quanto mais tarde você começar, mais provável será que você a postergue para outro dia. Divida grandes projetos. Algumas vezes, procrastinação pode ser o resultado de mais do que uma simples falta de inspiração. Pode, na verdade, ser a consequência de dar um passo maior do que a perna. Este, normalmente, é o caso quando se trata de grandes projetos, sejam eles no trabalho ou em casa. Ao olhar para um grande projeto como uma entidade única, ele pode aparecer quase impossível em escopo e escala. Quanto mais impossível um projeto parece, mais fácil e justificável fica colocá-lo de lado por tempo indeterminado. Felizmente, este tipo de procrastinação tem um conserto muito fácil, nomeado dividir grandes projetos em tarefas menores e mais maleáveis. Uma boa forma de entender isto é considerar um grande projeto, tal qual pintar um quarto. Muitas poucas pessoas discutem tal assunto com alegria e entusiasmo. Ao contrário, elas tendem a se sentir depressivas com o pensamento de ter que concretizar um projeto tão grande. Isto porque a tarefa como um todo é grande. Entretanto, quando você divide um grande projeto em tarefas menores, ele se torna menos intimidador e logo mais atraente. A primeira tarefa pode ser definir a cor que você quer pintar o quarto. A próxima tarefa poderia ser comprar todos os suprimentos e tinta necessários para o trabalho. Em seguida, você pode guardar todos os itens em outro cômodo. Finalmente, pode cobrir toda a mobília e começar a pintar. Até mesmo a pintura pode ser dividir em pintar as beiradas em um dia e as paredes no outro. Cada uma dessas tarefas individuais pode ser realizada em um dia de folga diferente. Ou seja, você nem precisa abrir mão de dias inteiros para cumprir cada uma delas. A melhor parte deste método é que o passo que você realiza cada tarefa, você diminui o projeto um pouco. O que significa que, com o passar do tempo, haverá menos coisas a serem feitas, aumentando sua motivação e confiança para terminar o projeto. Embora alguns possam argumentar que dividir o projeto desta forma significa mais tempo para completá-lo, uma vez que você irá distribuí-lo em um período de tempo maior, a real questão é finalizar o projeto de fato. Claro, no papel, pintar um quarto pode levar apenas um dia ou dois. Mas quando você se dá apenas um ou dois dias para concretizar o projeto, é provável que você o odeie o quanto puder, pois provavelmente você não vai querer lidar com aquilo em nenhum momento do seu dia. Desta forma, levar um mês para realizar um projeto, que poderia nunca ser feito, é um investimento de tempo que se provará mais do que válido. Procrastinação útil Ainda que procrastinação seja prejudicial ao progresso, Existem, na verdade, algumas formas de procrastinação que podem ser úteis. Estas formas são aquelas que servem de aviso, te dizendo que te faltam certas coisas que são essenciais para executar uma tarefa ou projeto. O truque aqui é diferenciar entre má procrastinação e procrastinação útil. Felizmente, isto é bem fácil de ser feito, requerendo que você apenas dê um passo atrás e se pergunte o porquê de você estar adiando o projeto em questão. No caso de má procrastinação, a resposta usualmente será a falta de motivação. Resumindo, você simplesmente não quer realizá-la. Entretanto, no caso da procrastinação útil, sua resposta será mais significante, geralmente te dando insights que serão valiosos ao final. O mesmo exemplo de pintar um quarto pode ser usado para demonstrar alguns aspectos da procrastinação útil. Enquanto muitos adiam tal projeto, simplesmente por ele não parecer divertido, o fato é que devem existir outras razões mais plausíveis para que você o realize. Uma delas é o custo do projeto. Tinta e artigos para pintura nem sempre são baratos. E o preço por si só pode te fazer adiar a pintura do quarto uma vez após a outra. Neste caso, você pode escolher guardar um pouco de dinheiro a cada uma ou duas semanas, dando a você um objetivo a se atingir. Uma vez que você tenha alcançado tal objetivo, você pode então comprar os materiais que precisa sem se preocupar com o custo. Outra razão pode ser o fato de você não ter nenhuma experiência com pintura. A última coisa que você quer fazer é estragar um trabalho tão massivo e significante quanto pintar um cômodo da sua casa. Se você não se sente capaz de realizar o projeto, então você o evitará a todo custo o quanto puder. Todavia, uma vez que você percebe que este é o motivo, você pode tomar atitudes para resolver a situação. Uma coisa que você pode fazer é assistir vídeos e ler artigos online, adquirindo assim a instrução que você precisa para impulsionar sua confiança. Outra solução pode ser chamar um amigo que tenha experiência para ajudá-lo no processo. Ele deve ser capaz de te instruir. Ou, ainda melhor, ele pode estar disposto a realmente te ajudar com o projeto. Isto eliminará o estresse de ter que fazer algo fora da sua zona de conforto completamente sozinho. Portanto, podem haver momentos em que a procrastinação pode atuar como a voz da razão, te dizendo para parar um tempinho e analisar a situação. Ao tomar o dito passo para trás e avaliar a situação, você pode descobrir que existem outros passos que você precisa dar antes de estar pronto para cumprir tal projeto ou tarefa em questão. O importante, porém, é garantir que você lide com o projeto assim que estiver pronto. Somente assim, você pode fazer a procrastinação trabalhar a seu favor, sendo capaz de se fortalecer e conquistar as coisas que podem transformar a sua vida de uma maneira significativa.